Famílias de baixa renda de São Mateus no Espírito Santo realizaram o sonho da casa própria. 434 moradias do programa Casa Verde Amarela foram entregues no município. O presidente Jair Bolsonaro esteve na região para o evento e visitou uma das famílias beneficiadas. Logo na chegada, o presidente Jair Bolsonaro fez a entrega simbólica de uma das casas a uma família de beneficiados. Com a ajuda de uma das crianças que vai morar na residência, o presidente plantou uma muda de pau-brasil em frente ao imóvel. Durante o evento de entrega do residencial solar de São Mateus, o presidente saudou os moradores. Podem ter certeza, moradores desse novo conjunto, a vida de vocês vai mudar, vai melhorar. Vocês vão produzir mais, vocês passarão a ter agora mais paz, mais tranquilidade e mais alegria para criar os seus filhos e os seus netos. Isso não tem preço. Cada casa do residencial solar de São Mateus tem 41 metros quadrados divididos em dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Com a conclusão das obras, 434 famílias com renda até 1.900 reais vão poder realizar o sonho da casa própria. Foram investidos mais de 36 milhões de reais por parte do governo federal para construir o residencial solar de São Mateus. As obras do conjunto habitacional ficaram paradas por seis anos, mas agora foram entregues com energia elétrica, água encanada e sistema de aquecimento de água do chuveiro por meio de energia solar.